Uma carreta transportadora tombou na bola do produtor na manhã desta quarta-feira em Manaus. Segundo informações, por volta de três e meia da manhã, o condutor estava trafegando por aqui, transportando cervejas que tinham destino Boa Vista no estado de Roraima. Ele fazia a rotatória quando o caminhão tombou e o container ficou atravessado na via. Quando eu fiz a rotatória, o motoqueiro ia passando, aí eu puxei, quando eu puxei a carga levou. Agora eu espero passar, a empresa está aí, né, segura, fazer o transbordo e tirar o container aí, afastar um pouquinho ele para cá para desocupar o trânsito. O trânsito por aqui começou a se complicar por volta de seis e meia da manhã, quando o fluxo começou a aumentar. Sim, é um ponto muito complicado em relação ao trânsito, entendeu? Mas as equipes chegaram cedo, assim que fomos acionados, nós chegamos cedo e estamos aqui, trabalhando para tentar resolver o mais rápido possível essa situação e trazer a menor quantidade de transtorno para a população. Segundo informações, o condutor teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado a uma unidade de saúde próxima aqui da região. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana segue fazendo monitoramento do trânsito, que está bastante prejudicado, com mais de dois quilômetros de congestionamento em toda a sua extensão. A passagem aqui para a bola do produtor está limitada a apenas um espaço, onde cabe apenas um carro, e é assim que eles estão passando para conseguir trafegar nessa região. Quem vem da Avenida Itaúba fica bastante prejudicado pelo trânsito. Olha só. Assim que estou imaginando uma zona com a bola do país deленense – que possuía em conhecer a normalidade de pânama, Além do que転 Oregon e arrebocinar alas Podestino,